Música E pra invernada, e meus dados irei levar E são dez cabeças, é muito pouco, quase nada E mas não tem outra mais bonita no lugar Eeeh, boniadeiro E aí, 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 boniadeiro E o leiro bom, tá aí, tem boiadeiro, sambão, bora, e o leiro bom. E o leiro bom.